Navidade milhões, mas demorou um tempo Nem eu entendo, ninguém enxergava, só eu tava vendo Sentindo aqui dentro, fui abençoado com muito talento Puri verdadeiro, desacreditado, mas muito marrento Minha crew tá vencendo Mãe, tenho noção de que eu sou teimoso Não quis estudar, mas o pai tá orgulhoso Quantas madrugadas de choro no rosto Muitas orações pro grande e poderoso Não quis chatear, eu só quis ser eu mesmo Tô sempre sentindo que tava aqui dentro Tô sempre mostrando que tava comigo Me livrando sempre dos grandes perigos Nunca tive nada, hoje eu posso ter tudo Deus proporcionou de mente blindada Sigo fazendo o que eu amo, sou o próprio autor da minha caminhada Vários perreco na vida que eu já passei Várias paradas, várias paradas Oh mãe, essa eu fiz pra senhora que sempre na luta ficou do meu lado Que nos piores momentos abriam um sorriso Mesmo cansada do trabalho A minha meta é ser rico pra poder um dia te dar um apê milionário Todo ano pro meu pai Uma casa nova, garagem cheia de carro Oh mãe, oh mãe Nossa vida deveria mudar Oh mãe, oh mãe Eu ainda vou ser motivo pra tu se orgulhar Meu sonho é grande demais, mano eu trampo demais Eu tenho fé no meu pai Eu tenho fé no meu pai Grana nunca é demais Por isso eu faço mais Objetivo é ter mais Objetivo é ter mais Eu tô indo além da expectativa Minha fé comigo eu sei que nunca vai falhar Hoje eu tô vivendo outra vida Mas sei que sem Deus eu sei que não ia chegar Hey mãe Lembra toda humilhação que um dia a senhora passou Lembra aquele que duvidou que seu filho iria chegar Memórias de tudo aquilo que juntos a gente passou Hoje relembrando aquilo não consigo acreditar Que o jogo virou pra nós, o Brasil ouviu minha voz Agora não dá pra voltar atrás Que o jogo virou pra nós, o Brasil ouviu minha voz Agora não dá pra voltar atrás Que o jogo virou pra nós, o Brasil ouviu minha voz Agora não dá pra voltar atrás Que o jogo virou pra nós, o Brasil ouviu minha voz Agora não dá pra voltar atrás